E ainda falando de games, uma youtuber conseguiu uma proeza, reproduziu o já antológico Doom, quem não se lembra, não é? Com pedaços de papelão. Confiram agora. O youtuber Bill Thorpe, do canal Games Made With Cardboard, publicou um vídeo recriando cenas icônicas do jogo Doom 2, e dessa vez usando papelão. O vídeo de aproximadamente 10 minutos ganhou tanto destaque que chamou a atenção até mesmo do criador do game, o designer e produtor John Romero. O youtuber construiu cenários e modelos de personagens com alta fidelidade, e também conseguiu criar ações idênticas, como monstros sangrando ou explodindo quando levam tiros. Notícia triste para quem curtiu o trabalho do youtuber. Thorpe anunciou o fim de seu canal. Pois é, agora não terá novas produções. O canal Games Made With Cardboard seguirá no ar, e as produções feitas anteriormente continuarão disponíveis. Mas o criador não deve produzir vídeos novos. Na noite de domingo, um meteoro foi flagrado passando pelo céu da cidade de Sorocaba, no interior do estado de São Paulo. As câmeras da rede brasileira de monitoramento... Just a shout out to my patrons, the Soldiers of Cardboard, and also the Captains of Cardboard, Andrew Reisikos, Michael Heinish, Ricardo, Ryan Bearn, Paul Cewid, Luke Cummings, and Mecha Master. And also, we have the Commander of Cardboard, Flying Torpedo Whale. And finally, the Gods of Cardboard, Me Machine Dean, Michael Seguiro, and Danny Lugo. Thank you so much, guys. Thank you, guys. Thank you. Thank you. Obrigado.